E que desespero, hein? Voltaram minha luz, perdiam meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? Ninguém pegou, né? Até a bola perdida tá tendo mais um do que eu Perdi a bicicleta, refiri acertei Só não bebo meu celular Eu perdi minha bicicleta Me vi minha TV Só não bebo meu celular Porque eu preciso ligar pra você Eu perdi minha bicicleta Quem tá vendo e levanta não me dá pra você Voltaram minha luz Perdi o meu emprego A minha geladeira É só ovo e gelo é gato Depois da sacanagem que ela fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido O que aconteceu? A tela perdida tá tendo mais um do que eu Perdi a bicicleta E vim me atender Fiquei olhando neles lá, mano Não podia ter ficado olhando neles Eu perdi minha bicicleta E vim me atender Lá gente, hein? Tem que chegar do lado tá acabando, vai, hoje, 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 eu vou dar um Eu me vi minha bicicleta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Trinheiro, ah Opa Que...